Música Condições distintas entre categorias de trabalhadores e o direito de greve, militares terceirizados e servidores públicos. Como ficam os direitos e as situações deles quando é preciso renegociar com o patrão? O direito de greve aberto à maioria das categorias de trabalhadores brasileiros não é autorizado à atividade militar porque fere regimento próprio. E por esse motivo, caso um militar decida cruzar os braços, ele pode responder pelos crimes de motim e insubordinação. O militar, também bombeiro, responde ao Código Penal Militar. Está nos artigos 182 e 183 do Decreto-Lei nº 1001, de 21 de outubro de 1969, que tratam respectivamente da amotinação e da insubordinação. Mas os policiais já fizeram paralisações no Brasil e chegaram a ganhar anistia na época do presidente Lula para não serem processados. Ainda assim, os militares grevistas podem responder a processos administrativos internos nas corporações, com o risco de serem expulsos. A Constituição não permite, né? Esse tipo de... Essa garantia não se estende aos militares. Hoje os policiais já usam essa garantia, mas aos militares não é atribuída esse direito. Eles estão organizados em sindicatos, em tese eles podem fazer uma greve. Agora eles estão ligados a uma atividade que é segurança pública e que é uma atividade essencial. Os servidores públicos brasileiros não contavam com uma lei específica no Brasil que os autorizasse a paralisar as atividades. A omissão legislativa quanto ao dever constitucional de criar lei que regulasse o exercício do direito de greve no setor público fez com que o Supremo Tribunal Federal decidisse em julgamentos dos mandados de injunção 670, 708 e 712 mudar essa realidade e aplicar aos servidores públicos a Lei nº 7.783, 89, usada para regular o direito de greve na iniciativa privada. Cardápio variado para as nossas crianças nas escolas públicas de Brasília. Tem galinhada, tem macarronada, tem muita comida gostosa. A gente faz farofas de cenoura, de couve, os meninos adoram, né? Uma carninha ao molho, sugo também, eles amam. Eu me sinto bem cozinhando. Vendo as crianças gostando do lanche, fala, hum, tá bom, tia. Neide é merendeira há um ano em uma das maiores escolas públicas de Brasília. Para esse trabalho diário, ela ganha brutos, por mês, R$ 1.500,00, mesmo a remuneração das colegas. O salário está muito pouquinho, deveria ser mais um pouco, né? Pelo trabalho que nós fazemos, nessa profissão, então eu acharia que nossa profissão fosse mais vista, né? Que eles, né, como se diz, fossem mais remunerados, mais um pouquinho para valorizar nosso trabalho, né? Até hoje, essas merendeiras que são terceirizadas, ou seja, não são servidoras do Estado, são empregadas de uma empresa que foi contratada pelo poder público, não receberam o 13º do ano passado. A saída pode ser a greve. A gente vai, mas vai com medo. Não adianta dizer todos os terceirizados, não adianta dizer que não tem um pé atrás que tem. Não demonstra muito, mas tem. É o risco que a gente corre, de ir depois. A saída é essa, e as coisas também aumentam. Então, a gente fica em condições que não dá para pagar nossas contas e nem alimentar. E fome dói. E se a saída é essa, seja o que Deus quiser, vamos cruzar os braços. O reajuste dos salários era reivindicado. Tivemos o nosso reajuste e não recebemos um centavo ainda. Então, a gente está aí já marcado, uma assembleia na quarta-feira, em frente ao Palácio do Buriti, já com indicativo de greve, para que receba o reajuste salarial, que é do dia 1º de janeiro de 2015. Nós trabalhamos com amor e carinho e trabalho, né? Porque trabalhar em colégio é trabalho, né? Não é fácil, né? Já pensou, esse colégio todinho, né? Para a gente fazer merenda, para esse tanto de aluno, né? Nós temos que trabalhar mesmo, dar o nosso sangue para sair tudo perfeito, né? Como eles querem, né? Olha, no meu ponto de vista, desde que as empresas hajam certinho com a gente, ótimo, né? A gente não vai partir para uma greve, mas, ao contrário, tem que lutar pelos nossos direitos. Eu não sou a favor, assim, de greve. Eu gostaria de, né? Não ter que fazer. Não ter que fazer, mas, infelizmente, vamos ter que ir à luta. O reajuste de 9%, pretendido por merendeiras e serventes, que ganham até 1.500 reais, levou os trabalhadores a uma Assembleia Geral em frente ao Palácio do Buriti, que é a sede do governo do Distrito Federal. A greve, no caso dos trabalhadores terceirizados, pode determinar um alto preço a ser pago por eles. É, eu acho que todo sindicato tem uma complicação em fazer uma greve, porque tem os riscos que correm, né? Mas o terceirizado ainda mais, porque tem muita facilidade de perder o emprego. Mas, mesmo assim, a gente, com as dificuldades que encontra pela frente com os empresários, a saída é nós cruzar os braços. A gente vai, mas sabendo que com um risco grande. Desde o momento que fala que é a Assembleia e com indicação de greve, já sabe. Vai ou não vai? Tem que se for, sabendo que vai pôr o emprego em risco. Isso aí não tem dúvida, né? Temerosos pelos empregos, muitos trabalhadores torciam para que a greve não fosse necessária, porque eles sabem que são o lado mais frágil na disputa. É isso que eu estou rezando, para Deus abençoar que entra a negociação e a gente volte para os nossos lugares, para trabalhar, né? A União dos Trabalhadores funcionou e, dois dias depois da Assembleia, em que foi aprovada a paralisação das atividades, o governo sentou com o movimento e negociou o aumento. A gente não é irresponsável de chamar uma Assembleia com oito, dez, quinze trabalhadores de uma empresa só. Porque aí fica fácil desse trabalhador ser transferido e ser demitido. Porque se eu tenho só oito trabalhadores de greve na minha empresa, qual é a dificuldade que o patrão tem de demitir? Nenhuma. E aí E aí Obrigado.